Fala galera, Relevelto Alves na área, beleza com vocês? Dando esse rolezinho de gol quadrado aqui nesse dia chuvoso, né cara? Como é gostoso andar com o gol quadrado, né cara? Esse é um videozinho, não tem nada de importante que eu vou falar pra vocês Nada relacionado a algum tema específico, né? Mas é só pro rolezinho, cara, eu tava em casa ali Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando Eu tava em casa ali sem fazer nada, cara Tá chovendo pra caramba Falei aqui, dá uma volta de carro, cara Dá uma volta de gol Aí acabei pegando o golzinho pra dar uma voltinha com ele, né cara? Tão bom andar com o golzinho quadrado, cara? Como é bom ter um golzinho quadrado, cara? Gosto pra caramba de dar esses rolezinhos com o carro, ó Da hora, mano Hoje tá chovendo pra caramba, tá até frio, né cara? Mas não impede de dar aquele rolezinho no golzinho, cara O bichinho é bom de andar, cara Eu gosto pra caramba de tirar esse rolê com ele, cara O que eu falo, né cara? O carrinho, cara, tem que ser funcional, né? Primeira coisa O bichinho tem que tá andando, ó Tá andandinho, cara E vai pra tudo que tem lugar, cara O golzinho quadrado não tem, cara Né? Onde o carro de 50 mil aí 60, 70, 80, 100 mil vai, cara? Golzinho quadrado de 5 aqui, ó Vai também, mano É da hora, mano Aí, ó O Nica Saverinho vai, o golzinho vai, mano Não peça, não Entendeu, galera? A gente passa na farmácia, cara Comprar o remédio, a gente tem esquecido, cara Será que eu tô com a máscara aqui, cara? Tá aqui a máscara no bolso Você sai hoje em dia, né, cara? Por causa da pandemia Você não pode sair sem máscara Eu já deixo no esquema Sempre sai Deixo no bolso da jaqueta Do moletom Na mochila Uma máscara, né? E também aqui no No porta-lubros do golzinho Sempre deixou Uma máscara também Se por acaso Acabar esquecendo A máscara, né, cara? Já tem Uma ali de reserva Tá gostosinho Andar de golzinho, cara Nossa senhora, cara Não sei, cara Bota pra caramba Que da hora Achou o vendinho Os caras falam É carro velho e tal, né, cara? Mas o carro O cara do carro velho Não tá pegando chuva, né, mano? Eu sempre escuto, né? Os caras falarem mal Do golzinho Que é carro velho e tal Pra vender o carro Pegar outro e tal Essas coisas assim, né, cara? Só que, né? Meu carrinho velho Tá aqui, cara O bichinho tá aqui Guerreirinho Não precisa sair com ele Saio de boa Vou pra tudo que é lugar Né? Não pego chuva, né? E geralmente Quem desmerece As coisas dos outros, mano Essa visão eu vou passar pra vocês Desculpa a tosse Geralmente Quem desmerece As coisas dos outros São as pessoas Que não tem nada Tá ligado? Não tô querendo Ser arrogante aqui Nada, tá, galera? Falar pra vocês aqui Mas Vocês já perceberam Que geralmente Quem desmerece Quem desmerece Alguma coisa Algum bem A moto Que a pessoa tem O carro A casa O que for, cara Aquela pessoa Que realmente desmerece A conquista Que a pessoa teve É geralmente Quem não teve nada, né, cara? Quem não tem nada Ou, cara A pessoa tem inveja De você ter conseguido Alguma coisa Ou ela É tão incompetente Vamos dizer assim, né? Que ela não consegue Ter as coisas dela Mas Não quer que você Esteja também Entendeu? Como eu falei pra vocês Já escutei gente Falar pra mim Ah, pra quem comprar o Gol? Vente esse carro E compra outro Eu nunca compraria Um Gol Quadrado E tal, né? Mas, né? Se for ver, cara Quem me falou isso Foi um cara, mano Que nem uma bicicleta O cara tem, velho Você entendeu? Aí ele fala Uma vez pra mim assim, né? Não vou nem comentar O nome da pessoa E nada, tá, galera? Aí ele falou Uma vez pra mim Bem assim Eu nunca compraria Um Gol Quadrado Se for comprar um Gol Quadrado Nem compraria Esse carro velho, né? Falei desse jeito, né? Fiquei só imaginando, né, cara? Não Não retruquei Não falei nada, né? Mas fiquei pensando Cara, não tem nem uma bicicleta, mano Como é que o cara Pode falar uma coisa dessa? Você entendeu? Mas faz parte, né, mano? Eu não Eu nem discuto, cara O cara vem falar de carro Começa a falar malzinho Do Golzinho, mano Fala, beleza, cara Você tá Você tá certo E eu fico em paz, cara Nem discuto mais Mas nem adianta Meu Golzinho Quadrado É pra quem gosta, velho Não adianta Carrinho é pra quem Quem gosta mesmo Cara, essa palheta Tá fazendo um barulho, ó Vocês tão escutando? Tá subindo? Vou ficar quieto pra vocês escutarem Até baixar Não tava fazendo isso aí, não, cara Ó O barulho já subiu dela Vamos ver Dá uma olhadinha O que que pode ser, ó E andando com o Golzinho, cara Só pra movimentar ele mesmo Pra fazer É mais ou menos Quase a semana inteira Eu não saio com o carro Como sempre falo pra vocês Pra trabalhar Eu vou de Eu vou de moto, né Eu pego aqui o contorno e tal Cara, e carro pegar o contorno É complicado Aqui da 277 São José dos Pinhais, né Porque é Dá muito trânsito, cara Trânsito, trânsito Trânsito demais, cara Aí trava tudo O contorno aqui e tal Né, daí é ruim Você fica parado no trânsito É perigoso Nós não gostamos Eu prefiro ir de moto Pega o Passa o frio e tal Pega o chuva às vezes Mas é mais rápido, né Do que se eu fosse pegar E ir de carro Entendeu? Com o Golzinho Economizo mais também, né Com o Golzinho O bichinho anda, cara Dá uma vontade Você pega a BR Você quer dar uma aceleradinha com ele, né Ó mais um vermelhinho aqui, ó Cara, eu não sei vocês, mano Mas sempre que eu Que eu saio pra dar um rolê É... Eu vejo no mínimo Um Golzinho, cara Eu não saio De rolê de Gol Quadrado Sem ver pelo menos um Golzinho, cara Até é... Engraçado, né, cara Você já tá imaginando Tava pensando Todo rolê que eu saio Que eu gravo um vídeo pra vocês Praticamente tem um rolê no... Tem um Golzinho no vídeo, né, cara Eita, errada de marcha Errada não Ele não tinha entrado bem a segunda Isso que é bom do... Carro... É... Manual, né, cara Você dá aquela erradinha básica Na marcha Carrinho automático é bom É da hora Os carros novos, né, cara Mas não tem esse erro Que você pode acabar cometendo, né Da hora Você tem o controle Sobre o carro, né, cara Tô pegarreando, cara Tô uma... Uma tosse Eu acho, sei lá Como é gostosinho andar, cara Nossa Senhora Só um rolezinho, cara Não tem que fazer nada Só pra dar um rolê Pra curtir um pouquinho Pra ver qual que é do... Um Golzinho quadrado, mano Acho que eu falo pra vocês Que eu quero fazer mais coisas no carro, né Tem um monte de coisa que eu quero fazer nele Mas vamos aos pouquinhos, né, cara Porque... A condição financeira acaba não nos permitindo Vamos dizer assim, né Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo Entendeu? Aqui é a rua que eu geralmente gravo alguns vídeos com o Gol, né É a rua... A gente chama de Rua Morta, né Que antes era Que não tinha nada Era só asfaltada Agora começou a vir os mercados Vim... Olha a aceleradinha dele, ó Terceira Da hora Ó Gostoso, mano Aí o buraqueira Então é isso aí, galera Muito obrigado por vocês terem vindo comigo aí nesse rolê Agradeço vocês terem participado comigo desse vídeo Se você é novo aqui no canal Se inscreva, deixa o seu like E até o próximo Tchau, tchau